Quanto que você precisa ou quanto que você quer é ganhar por mês com o seu negócio? Ah, eu quero ganhar 10 mil reais por mês aqui, eu preciso que sobe pra mim 10 mil reais pra eu quitar minhas dívidas, pra eu mexer na minha casa, pra eu trocar, sei lá, pra você fazer o que você quiser aí. 10 mil reais, aí o que você vai fazer? Se é 10 mil reais por mês, você volta lá e pensa, poxa, a capacidade de produção dos meus maquinários, mas ela me permite chegar a 10 mil reais por mês, aí você vai saber. Se você estiver trabalhando com taxa, não vai chegar nem sonhando em cima desse número aí, tá? Mas se você tem os equipamentos maquinários tudo direitinho, o que vai acontecer? Você vai verificar, poxa, olha, com o que eu tenho aqui hoje, pelo que o Rafael falou ali, só consigo bater 5 mil reais. E aí, e os outros 5 mil reais? Como é que vai fazer? Aí entra, a partir daí, entra a engenharia de cardápio paralela aqui, certo? Uma engenharia de cardápio só para modificação do produto que você já estava atuando. Ou seja, trabalhar com batata espiral agora em atacado, recheadas, pelo delivery, que é o disco entrega, fazendo festinhas de aniversário, prestando serviços e assim sucessivamente. Feito isso, criou engenharia de um prato só, beleza. Ah, e quanto que chegamos com isso aqui? Poxa, daqui de 5 mil a gente foi para 8. 8 é a meta que você precisa por mês? 8 é o número que você está buscando para chegar no resultado que você quer por mês? Ah, não é ainda, falta 2. Então, beleza. Então, vamos fazer os próximos 2 com o que? Vamos escolher agora uma engenharia de cardápio aberta. Ou seja, já estou com a batata espiral, o que eu vou fazer agora? Eu te aconselho ir para, por exemplo, estou brincando, não aconselho nada não, você ir para um próximo prato. Vamos supor aqui, batata no cone. Vamos para a batata no cone? Bora. Qual que é a média de batata no cone por mês ali? 10 mil reais. 10 mil só a batata? É. Então, se eu colocar, eu posso ter, é possível ter um acréscimo aí de mais 10 mil reais? Sim. Então, beleza. Aquele produto que nós estávamos trabalhando, validando aqui, já estava batendo 8 com mais um prato aqui. Quanto que deu? 10 mil reais ali com os 8, bateu os 18. Beleza?